e ainda vai fazer dois anos em setembro que ele vai fazer dois anos e a palavra quero mostrar a garupa desse cara olha o nome desse animal é a estrutura de um garrote que ainda vai fazer dois anos em setembro acabamento de carcaça aí ó e macidão quentinho é ele alvo da cor de coco que é branco macidão ia ha tu passar em leilão Vamos lá.